A segurança foi reforçada nas zonas leste e oeste da capital nesse fim de ano. É para tentar inibir as ações dos criminosos. São 13 câmeras com alcance de até 500 metros. O objetivo é alertar a polícia em caso de ocorrências, principalmente, assaltos a comércios. Haverá sempre uma patrulha à disposição colada aqui nesse equipamento de controle. A unidade móvel vai ficar durante todo o mês de dezembro na frente de um centro de compras na Avenida Altais Mirim, Zona Leste. A Zona Oeste também conta com o sistema de monitoramento. As carretas são as mesmas usadas na época da Copa do Mundo de 2014. Ainda na área de segurança, a SSP disse que acumula um saldo negativo de mais de R$ 9 milhões referente ao aluguel de viaturas para a PM entre os meses de maio e setembro deste ano. Nós fizemos uma auditoria na situação. Na medida em que a auditoria apresentou os números que estavam acumulados de dívida, isso precisa ser levado a público. Nós fazemos a nossa obrigação. A Secretaria de Segurança ameaçou suspender os salários dos policiais que estão à disposição da Assembleia Legislativa. Para a SSP, a casa tem mais PMs trabalhando do que o que é permitido por lei. Dos 72 policiais militares que trabalham na Assembleia, cerca de 32 devem ficar. Segundo o líder do governo, a devolução dos PMs é para reforçar a segurança. O objetivo é bem claro. Atender a população, botar a polícia na rua, ficar presente para poder inibir o que nós estávamos vendo no passado. O número de assalto, o número de sequestro, tráfico de drogas, combate, esse tipo de marginalidade. O número de efetivo na ALEAM deve ser menor por causa da lei de número 70, de 18 de maio de 2007. Segundo a determinação, 40 policiais militares devem garantir a integridade física de autoridades e dirigentes da Assembleia Legislativa. Para alguns deputados, essa medida deve se estender para outros órgãos. A Secretaria de Segurança tem um número excedente de policiais à disposição do órgão administrativo de forma excessiva e excedente também. Então, acho que o Secretário de Segurança, primeiramente, tem que dar um exemplo. Se nada for resolvido, o vice-governador e secretário da SSP diz que pode até suspender em dezembro os salários desses PMs. Mas, de acordo com o presidente da casa, uma reunião vai discutir o assunto. Eu vou reunir com os membros da mesa, já essa semana ainda, de forma definitiva, resolver essa situação. Os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas devem continuar até meados de dezembro. E, segundo os deputados, alguns projetos ainda vão ser votados. E um deles é a lei orçamentária para 2018. Nós pedimos resposta da Secretaria de Segurança sobre a quantidade de policiais, mas até o momento não tivemos resposta. Daqui a pouco, atletas pedem ajuda para reformar a escola de remo da Ponta Negra. E ainda presos da delegacia de Itapauá fazem rebelião e guarda municipal acaba como refém. Legenda Adriana Zanotto